Fala aí galera, Paneláticos Games na área com mais um vídeo pra vocês de FIFA Ultimate Team E hoje eu vou fazer a grande final, vocês viram aí no último vídeo que eu consegui o acesso E falta pouco pro título Olha lá, eu tenho um jogo Vamos ver aí, pera aí, deixa eu dar uma carregada Eu tenho um jogo, eu tenho 16 pontos, só falta um ponto Um empate, eu consigo o título da segunda divisão Um acesso eu já consegui Os últimos três jogos, vocês veem aí, 6x5 no Trembala 3x1 no Germany e 2x1 no Níger Então, vamos lá tentar esse título Vamos avançar aqui Já achou, vambora Anonymous, boa Esse de protesto aí, o Anonymous tá muito É, o time francês, o Anonymous tá muito na moda O time com jogadores franceses O time forte pro caramba também É, vamos tentar, né Tentar, não custa nada Um pontinho só pro título Mas vou jogar pra cima, não vou jogar pro empate Bola rolando para 90 minutos de futebol Uma boa, Yankee Disputo intensa pela bola Ponto Tem companheira se movimentando pra receber a bola Benzema Ai, caraco, já? Tenta proteger a bola com o corpo Balotelli Boa, boa Vamos estar de daí De primeira Puta que pariu Jogo fute feio, mano Vamos ganhar essa bola aí Vamos ganhar essa bola aí Boa Vamos balotelli Ele ganhou, né Caraca, viu Puta que pariu É, merda Ó, merda Tá lá É, gol do Anonymous Vamos Carimbenzema é o nome dele Consegue empatar rápido Ah, não Ixi, mais um Vou tomar um saco, é Boa, check Vou tirar essa bola daí Boa, check Boa, check Vamos lá No contra-ataque Bateu Perdi, cara Eu não acredito Que bola, velho Que passo do Sturridge Colô, Tchurré Tocou bem a bola Vamos, vamos, Alcott Um Zogbia Benzema Yaya Tchurré Um companheiro tá dando opção pelo lado direito Vamos, vamos carregar Pênalti Pênalti, Juizão É pênalti, Juizão É pênalti pro Vanellart Sei não, viu Mas Vamos lá ver se eu marco Vai, gol Velho, eu pensei que essa bola não entrava Tá lá Balotela é o nome da fera Voltamos ao título Voltamos ao título Boa Cruzamento Cruzamento rasteiro Me mata Vai levando a bola pro ataque Chega bem a zaga Mas a bola tá solta Dividiu a bola Será que ele treinou cruzamento durante a semana? Walcott Não foi o Alcott Acabou Acabadinha com categoria O companheiro tenta se desmarcar Puta, toda vez que eu tenho que disputar a bola de cabeça com o Alcott Ele dá um medo Vamos Ramires Vamos Ramires Vamos Ramires Tá lá É a virada Isso aí, bola no chão Pé em pé Pô, bateu firme Assim que tinha que ser o gol do Balotela naquela hora Vamos Ramires Faz um gol e faz uma merda Boa Vamos o Alcott Passei errado Passei errado Não acredito Não posso perder essas bolas assim Meu Deus Erros Chimaré Ele tem espaço Ah Era um bom ataque Mas ele desperdiçou com o passe errado E ele vai levando a bola pro ataque O time toca a bola com calma É daqui mesmo Bateu, pegou Mano Opa Saiu, saiu É escanteio Ganhou de cabeça Puta verda Pesança do goleiro Volkov Classe de balão Com jeitinho Ele tentou a bola enfiada Mas o posicionamento da defesa era perfeito Olha que boa chance Como isso Bateu Desviou Demorei pra chutar Também Ele vai marcar 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 Vai pro gol Não ia ser fácil Não pode baixar a cabeça Porque tá tudo sob controle Que belo jogo de futebol Placar empatado de novo Enviar Walker Bom passe Que pariu, velho Ah, Thiago Mas não pode perder um gol desses Era só escolher o canto e bater Preparado Montado Pra cabecear, velho Agora eu tenho que evitar Puta merda Porra Porra Cerquei pensando Que ia fazer Tá em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Vem Três a dois Vamos ver como tá o time Aí se precisa de alguma Uma alteração Uma alteração Não, o time tá inteirão ainda Ah, merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, tô muito bom Tô muito bom Quanto dos 45 minutos iniciais Bola de pé em pé Olha ali o companheiro no meio Tá pedindo a bola Ramírez Ramírez Passe perfeito Corta a defesa O lance era perigoso demais Pegar o remir Pegar o remir mano na mão É foda Boa Boa Tiago Tiago Geralmente o time relaxa e dá nisso O título tá começando a se complicar Caraca Caraca Velho Pra fora Colocar lá em cima de novo Vamos Alcott Ramírez Ai caraca Isso é hora de tropeçar na bola Velho A intenção era ótima Mas a zaga foi muito bem Apareceu muito bem a defesa Mais uma que eu perco Vamos lá Tá lá Porra Porra Caio Esse resultado já não serve mais Pra comemorar o título Não serve Tiago E o time precisa Pelo menos de um empate Precisa de calma e paciência agora Não adianta nada Atacar de qualquer jeito Acabou Boa troca de passos Vamos que dá pra empatar Vamos que dá pra empatar O time roda a bola Aparece o zagueiro Yang Clichy Vai conduzindo a bola pro ataque Ai se eu ganho essa bola Ai se eu ganho essa bola velho Porra o torre tá uma merda hoje Pegou, 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 pegou Pegou o check Posso tomar gol assim Beleza Beleza Boa E a zaga fica com ela E a Yatiu Aparece a defesa no meio do caminho O cara jogador não entra Através A marcação não chega Ele vai avançando Clichy O time tenta jogar Ali na lateral Um zogbia Se acertasse o passe Era meio gol Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos O Taquipalio Que matada aí do Clichy Vamos lá Daí Pegou Mandando andar velho Vou trocar aqui Vou aproveitar Vou fazer algumas alterações Ramirez e o Torreio Tão zoado já Ramirez Vou colocar aqui o Wilshere Não, não Fiz merda Não, deixa o Torreio O Torreio vai ficar Eu vou colocar aqui 10 segundos Pra pensar Pensei, 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 pensei e não troquei O Torreio vai ficar Já deveria ter passado A bola E sozinho Vai ser difícil Viu bem o companheiro Tentou a cavadinha Não deu certo O Torreio vai ficar Que pariu Tocou bem a bola Vou colocar o Torreio vai ficar Vou colocar o time no ataque Vamos colocar o time no ataque Valeu 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 Peter Cech O título Ina embora Do Paneláticos Valeu Peter Cech De novo Ele cabeceou de novo Em cima do Cabuca Boa, boa Vamos Clichy Vamos Clichy Vamos Clichy Vamos daí Fraca demais E o título vai embora Fim de jogo E fim de segunda divisão É, o título foi embora Puta que pariu, velho Mas valeu, valeu Já foi jogando Foi jogando Do mesmo jeito que eu Que eu ganhei Que eu ganhei assim Com muitos gols Tem que perder também Perder faz parte Então, velho Agradeço aí Quem assistiu Espero que tenham gostado Eu não gostei Sinceramente Tô brincando Espero que tenham gostado Quem gostou aí Dá um Dá um like Favorita o vídeo Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve aí Pra acompanhar aí Todos os vídeos Do Paneláticos Futebol Clube Olha aí Fui promovido Continue aí Apoiando aí O canal aí Que com certeza Vai melhorar bastante Aí Tô na primeira divisão Paneláticos De volta A primeira divisão Então, galera Vou me despedindo aqui Espero aí Que Vocês tenham gostado Até a próxima Abraço Abraço Tchau Tchau Tchau